Ah, vai sair? Tá bom, tá bom. Não, mas não esqueça, tranca minhas portas. Epá, estava a vir muitos assaltos agora, tranca minhas portas, faz favor. Tranca sim, nem que seja a sete chaves, tranca a porta a sete chaves, tá bem? Ah, olá, desculpa, desculpa. Tranca a sete chaves, depois falamos. Tchau, tchau querida, tá bem. Estava aqui a falar com a querida aqui, ela vai sair e tem que trancar as portas. E por isso que eu pedi, nem que fosse a sete chaves. Porque, pronto, não que a porta lá de casa tenha sete fichaduras para trancar as sete chaves, mas força de expressão. Trancar as sete chaves. Mas de onde surgiu essa expressão? Eu sou Rafael de Araújo e esse é mais um Fatos Curiosos. Estás convidado? Então venham comigo. Durante toda a Idade Média, era comum os grandes monarcas armazenarem fortuna, quer seja em ouro, quer seja em relíquias preciosas, mas principalmente guardavam até documentos em grandes baús. Qual era o propósito de guardar tantas relíquias, tantos bens em ouro e em matérias? Simplesmente para enriquecer estes reinos. Mas para garantir a segurança, eles trancavam em baús de quatro fechaduras. Quatro chaves para trancar. Aí vem a questão. Por que quatro chaves? E como é que essas quatro chaves eram guardadas? Não estou a dar muitas voltas não. Ainda chego lá na grande expressão, trancado a sete chaves. Mas temos que começar do princípio de onde tudo começou, para poder começar a contar a história. Não é verdade? Ok? A monarquia portuguesa, para ser mais específico, usava desse hábito de guardar fortunas em grandes baús trancados a quatro chaves. E essas quatro chaves eram distribuídas, cada uma delas, a um alto funcionário do rei. Para garantir, claramente, a segurança do conteúdo daquele baú. Porque se ponhamos quatro chaves a trancar quatro fechaduras, cada uma tu dás a um amigo confiável. Assim tu garantes que ninguém vai convencer aqueles quatro de te roubar. Boa estratégia. Acho que poderíamos abrir mão dos bancos, né? Abdicar os bancos e passar a guardar as nossas fortunas em baús e distribuir as chaves por aí. Nesses tempos é melhor nem tentar. Voltando ao nosso assunto de hoje, guardado as sete chaves. Mas por que depois virou para essa expressão guardar as sete chaves? Se no princípio eram só quatro chaves. Bem, vamos ao número sete. O que é que vem à nossa cabeça quando pensamos no número sete? Alguma marca de alguma empresa, algum produto? Nem por isso. Número sete é o número da sorte para muitas pessoas. Número sete também é aquele número, por exemplo, sete dias da semana. Se pensamos no animal, o número sete, sete vidas de um gato. Um assunto muito bom para poder trazer aqui à tona da próxima edição. Por que os gatos têm sete vidas? Mas ok, estamos a emburrar muito. Vamos exatamente à expressão guardado as sete chaves. O número sete passou a ser utilizado em razão do seu valor místico, do seu significado religioso. Nas primeiras religiões, aquelas religiões primitivas, lá no princípio, usava-se o número sete devido ao seu significado. Por exemplo, temos o significado bíblico, os sete mergulhos dados no Rio Jordão pelo Namá para ficar curado da lepra. Temos também muita coisa. Acredito que aí em casa deve estar a pensar qual é o significado do número sete. São diversos. É graças a esses significados do número sete que acabou juntando-se o sete às quatro fechaduras bem trancadas para dar significado a algo que está bem seguro, algo místico de muito valor, um valor inestimável. É por isso que juntando essas histórias todas, viemos à tona a chegar nesse grande significado de guardado as sete chaves. É como eu sempre digo, eu vou esbarar um pouco, embrulho aqui, embrulho ali, mas no final das contas eu explico o verdadeiro sentido dos grandes ditados populares, dos grandes mitos e das grandes histórias. Porque afinal de contas esse programa fala sempre do passado no presente para entender melhor o que vem. no futuro. Usando a frase de hoje, nós do Gloom Channel vamos guardar você trancado as sete chaves no nosso coração. Prometo voltar na próxima edição com mais um fato curioso para todos vocês aí de casa. Eu sou Rafael de Araújo, nos vemos no passado. Tchau!